WR Auto Peças aqui em Guará, o maior estoque de peças da região, com mais de 20 mil itens à sua disposição. Isso mesmo, Alex. Também entregamos a todo o Vale Histórico e Sul de Minas. Todos os tipos de peças? Todos os tipos, inclusive partes para suspensão, motor e câmbio. Bem, afinal são 15 anos de mercado. E as condições de pagamento, Fabiano? A vista tem um desconto. O telefone e endereço está na sua tela. Para maiores informações, acesse o site. www.wrautopeças.com.br www.wrautopeças.com.br